Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, disse com todas as letras uma verdade que políticos brasileiros e de tantos outros países fingem ignorar. Aspas. Não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro dos que pagam impostos. Fecha aspas. Nesta semana, quase todos os governadores e centenas de parlamentares fizeram de conta que o dinheiro que torram cai do céu. E tentaram transformar uma boa ideia, o chamado Plano Mansueto, em mais uma gastança colossal e indefensável. O Plano Mansueto foi concebido para sanear as finanças dos estados em situação falimentar. É a situação de quase todos. O governo federal financiaria a recuperação econômica das unidades federativas sangradas por especialistas em engordar despesas e emagrecer receitas. Em contrapartida, os governadores alcançariam o equilíbrio fiscal com a privatização de empresas, o enxugamento da máquina pública e outras medidas austeras. Invocando a escassez de verbas para o combate ao coronavírus, os parceiros esqueceram o Plano Mansueto. E colocaram em seu lugar um texto que aumenta a fortuna destinada aos estados e revoga qualquer promessa de fechar as torneiras do desperdício. A reação de parlamentares sensatos impediu que o projeto fosse votado nesta quinta-feira. Caso fosse aprovado, abriria um rombo de R$ 180 bilhões nas contas federais. Os chefões do Congresso e os governadores juram que o buraco seria de apenas R$ 85 bilhões. Se essa malandragem bilionária não for sepultada pela pressão dos assaltados, o mundo saberá que por aqui nem pandemia interrompe a farra com o nosso dinheiro. O que é isso?